Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Hipnotique. Hoje tô com a cobra porque a tag é a tag da verdade. Você sai na rua de cara limpa? Você se maquia todos os dias? Sim, óbvio. Eu só não abro mão do rímel. Agora de cara limpa, limpa, só num caso de emergência. Tipo, alarme de entende, sai correndo. Você faz academia todos os dias? Sim, só vou às vezes domingo pra não ficar chato, assim, de falar, ai que menina louca. Aqui em casa eu sofro bullying, se eu for no bingo. Já faltou academia por preguiça? Nunca, nunca. Não, eu juro, até doente eu já fui. Posso morrer depois, mas antes eu vou. Quantos minutos por dia você gasta pra se arrumar? Banho, make, cabelo e roupa? Eu vou falar, meu marido vai falar, ai que mentirosa. Mas assim, entre tudo, eu posso ficar pronta em 10 minutos como eu posso ficar pronta em uma hora. Depende do meu, assim, do meu estado de espírito. Se eu tô correndo, eu tô bem, 10 minutos. Eu tenho uma estratégia, no banho eu já penso na roupa. E meio que também, tipo, uma bobagem, já. Minha pele é linda. Só que não. Você passa hidratante corporal e protetor solar facial religiosamente todos os dias? Religiosamente, puta sua vida. A data é raiva. Eu queria ser desapegado, tipo assim. Ai, eu vou tomar banho, eu não vou passar nada. Ai eu fico, nossa, parece que minha pele tá rachando. Protetor no rosto já tá tudo inserido nos BB creams, então eu não ligo. Vai tá, de qualquer jeito, um tipo de protetor. Mas no corpo, nossa, não dá. Não vivo sem. O que você faz quando está num evento e o sapato machuca o seu pé? Aguento até o final aquela coisa. Filha, saiu com o salto, vai morrer de salto. Vai voltar pra casa de salto. A história de pegar a vaiana na festa, esquece. Não saiu de salto. Aguenta esse salto. Salto agulha é quando você fica sentadinha em algum jantar. Agora, eu já sei disso que dói pra caramba. Então eu vou de plataforma ou meia pata na frente, que eu já sei que eu vou ter que ficar em pé. Senão eu fico num mau humor. Se você chegar e tiver cara feia, é porque eu tô com dor no pé. Já aconteceu de sua bomba rasgar, sujar ou manchar durante o vento? O que você fez? Nunca de rasgar. De sujar pouca coisa assim na frente, que me irrita, não dá pra fazer nada. Nunca aconteceu nada. Ai, nossa, derrubaram. Eu tive sorte. Quando derrubam, derrubam cerveja. Ou derrubam champanhe, que é transparente. Mesmo já seca, já ninguém vê. Já dormiu maquiada alguma vez na sua vida? Não, óbvio, né? Muito. Comecei a usar maquiagem com uns 25, 26 anos. Tipo, nem ligava com essa história de tirar a maquiagem. Imagina. Qual a cor de batom que você nunca teria coragem de usar? Tem dois. Que eu nunca usaria. Três. Uva, cintilante e cinza. Acabou. Isso aí não devia nem existir. Não sei quem fez. Já sabotou sua dieta e se arrependeu? Não, porque eu gosto de comer. Eu falo assim que deu certo certinho. Que se eu nascesse com algum problema e eu tivesse que fazer dieta mesmo, eu ia ser muito triste. Mas eu já comi além da conta e me arrependi. Tipo assim, você não precisa repetir o prato. Você já acabou, tá satisfeita. Aí você vai lá e dá aquela finalizada que ferrou com a tua vida à tarde ou à noite. Já fez alguma maquiagem que deu errado ou ficou esquisita e só percebeu nas fotos? Putz, muito. Iluminador. Ativa aqui. Aquele olho preto que a gente acha que aí fica lindo. Nossa, olho esfumado bem preto. Horrível. Qual das tendências atuais você nunca usaria? Meia com sandália. Aquelas meias que ficam aparecendo na frente com o sapato, sei lá. Aquilo lá não dá, gente. É broxante aquilo, desculpa. Mas não dá. Pode ficar lindo na passarela, no editorial da revista e tal. Mas no dia a dia pra gente ver mesmo, impossível. Não dá pra mim. Aproveitando, tem uma sessão no site que chama Oh My God. Que são coisas que eu nunca usaria. No site tem um monte de coisa, gente. Vocês não entram, tipo, preguiça, né? No celular fica lindo o site agora. Mudou? As matérias ficam todas bonitinhas. A gente entra com um monte de matéria por dia. Daí vocês não precisam ficar perguntando pra mim por aqui. Existe alguma comida que você nunca trovaria? Coisa de bicho, assim. Meio gosmei. Então não rola comigo, não. Coisa que eu vou olhar e não vou gostar muito do que eu tô vendo, eu não vou provar, não. Você mente de vez em quando? Óbvio que todo mundo mente, né? Mas é mentirinha cotidiana. Você nem sai de casa e fala, pera que eu tô chegando. Esse tipo de coisa. Aí vale. Aí sabe o que eu faço? Sabendo que a pessoa faz isso. Eu falo assim, me fala exatamente a rua que você tá. Se for o meu marido, eu mando fotografar. Quaca. Você já andou de ônibus? Já, já andei muito de ônibus. Quando eu era nova, que eu ia pra faculdade e tudo mais. Era engraçado, porque assim, eu adorava aqueles ônibus que o cara andava a mil por hora. Tipo assim, tirando fina, eu achava aquilo o máximo. Porque o meu pai, ele falava uma coisa certíssima quando eu vim fazer a faculdade de São Paulo, que era assim, eu tinha carro, moto, tudo que eu queria quando eu morava no interior. Aqui ele falava assim, você com a cidade sozinha de carro, não, nem pensar. E você vai aprender a andar de ônibus. Eu queria morrer. Porque depois você vai saber ir pra tudo quanto é lugar. E é verdade, porque não tinha o que fazer, não tinha celular na época, né, gente? Então você ficava olhando a janela. E aí você acabava memorizando todos os lugares. Isso é maravilhoso. Agora, gente, lerda, nem de ônibus, nem de carro, nem de nada. Odeio, nossa. Você já adotou um animal de estimação? Sim, né? Desde pequenininha, eu ia passando na rua, ia pegando. Minha mãe ficava putz da vida comigo. Eu chegava sempre com um cachorro da rua, do carrinho, passeando de carrinho. Agora, eu adotei, eu tenho duas gatas adotadas. Que apareceram na minha porta, eu não tive coragem de desfazer. Uma nenezinha e a outra já chegou com mais ou menos seis meses. Você já levou fora de alguém? Nossa, já levei muito fora. Muito. E eu ficava pé da vida, porque eu era sempre a pessoa que nunca pensava, né? Fazia tudo no impulso. Isso, óbvio, que dá cagada, né, gente? Aquele momento que você avança, não é pra avançar. Tudo errado. Tudo errado. Mas, é, vendo que a gente aprende. Já foi algo de alguma fofoca? Várias. Nossa, também. Era sempre para raio de fofoca. Ah, não ligo, nem sei. Várias, não tem nem... Perdi as contas, já. Se você visse uma traição de algum amigo ou amiga? Contaria. Não, não, nem pensar em não contar. A pessoa podia dar show, chorar, falar que nunca mais vai falar comigo, que vai ficar de bem... Tudo bem, ué. Pelo menos eu falei. Eu odiaria guardar isso pra mim. Nossa, aí ia ter um troço. Quando você não gosta de alguém que está no seu círculo de amizade ou trabalho, como reage? Como meu pai falava, era assim. Enquanto você não pode morder, você lambe. Hashtag fica a dica. Gente, você nunca ouviu? Imagina. Gente, essa resposta é maravilhosa. Eu chegava, às vezes, nervosa, irritada, falava... Ai, você não sabe disso aqui. Minha filha, tenha calma. Enquanto você não pode morder, você lambe. E a Guila calma na minha cabeça e toda vez que eu era estouradinha, eu me segurava. Pensava nisso. Porque uma hora a conta chega. Uma hora a pessoa que é sacana, que te ferra no trabalho, que te... Putz, essa pessoa vai se ferrar. Pode esperar. Já sentiu que alguém mandou uma indireta nas redes sociais pra você? Nossa, várias. Aqui, então, no YouTube é uma farra, né? Festa do caqui aqui. Já me chamaram até com o que era? Pão, com ovo. Nossa, falaram que era botox, botox de preenchimento. Misturaram tudo. Mas, enfim, várias indiretas. Você já fez algo que se arrependeu? Várias coisas também. O que eu mais me arrependo foi de ter perdido tanto tempo da minha juventude com relacionamentos furados. Sem viver o que eu tinha que viver no momento, né? Que era adolescência, no caso. Viu, meninos e meninas? Presta atenção. Então é isso. Essa foi o tag do dia. Espero que seja um domingo maravilhoso pra vocês. Uma semana maravilhosa. Faz a tag aí em casa agora, se tiver horário. Pega o maridão aí. Pega a família que eu tô reunida. Aí já acabou com o domingo de todo mundo. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. curte, comente, se inscreve aqui, né, gente? Vão ajudar. Ou entra lá no hipnotique.com.br pra ver também o site. Ou no Instagram, que é arroba hipnotique ou arroba Fabiola Cassim. Um beijo, tchau. Já fez alguma maquiagem que deu errado? Ou foi por... Pera. Não! Fendi, de novo! Pera. Voltando, gente! Tchau!